Olá, no vídeo de hoje eu trouxe a minha amiga Maria Luísa aqui. A Maria Luísa tem um viveiro com 129 calopsitas. São quantas? 17. São 17 calopsitas prestes a ser 18 calopsitas num viveiro gigante e ela tem muita experiência com esse negócio de enriquecimento ambiental. O que é enriquecimento ambiental? Coisas que você pode colocar aí na sua casa, no seu viveiro, para enriquecer mesmo a vida da sua casa. Precisa para manter ela ocupada e entretida com as coisas aí. Então eu trouxe a Maria Luísa que a gente vai falar sobre esse tema. Mas antes de você continuar assistindo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta desse tipo de vídeo de brinquedo, já deixa seu gostei. Comenta aqui que é mais outro tema que você quer ver. E é isso. A gente estava comentando aqui que o que acontece? As pessoas investem em brinquedos caros, em brinquedos de 200 reais, de sei lá quantos reais, em brinquedos complexos. E aí a pessoa comprou aquele brinquedo, colocou lá e a calopsita, às vezes não chega nem perto. Às vezes tem até medo. Então muitas vezes, coisas, soluções simples na casa de vocês aí, que é isso que a Maria Luísa veio falar aqui. Já vou deixar ela falar, tá gente? Fiquem tranquilos. Então muitas vezes coisas simples que vocês vão fazer aí na casa de vocês, vai ser muito melhor para a sua calopsita. Ela vai gostar muito mais do que aquele brinquedo caro que você comprou. O caso, o primeiro fracasso foi quando eu comprei uma daquelas fontes de jardim que tem três níveis. Tive que fazer toda uma gambiada para poder não ficar o fio exposto. Então cobri o fio, coloquei, não sei o que. Nunca entraram, nunca olharam para a fonte. Não fez sucesso nenhum. Então, às vezes, uma coisa que você coloca, que você acha que é bonito ou que acha que é interessante, elas vão, gosto de falar, ter medo ou não vão se interessar. Simplesmente não vão se interessar. No caso da fonte, eu acho que por estar no chão também influenciou um pouco. Talvez se tivesse como colocar ela em cima, talvez elas até entrariam. Mas elas preferem ficar no alto do que ficar no chão. E você pagou, claro, nessa fonte? R$200. R$200 a gente que serviu para nada, né? Foi político. E geralmente elas gostam de coisas simples, né? É. Que que a Maria Lise vai contar para vocês o que que ela faz na casa dela. Que vocês vão fazer aí na casa de vocês também. E que é super simples. Vocês vão encontrar fácil para comprar e que as calopsitas adoram. As coronavírus. Eu coloco muito aquelas cordas de sisal. Umas mais grossas e umas mais finas. Coloco pendurado, coloco em direções diferentes. Eles adoram ficar empuleirado naquilo. Eles preferem corda de sisal do que puleiro, propriamente. E eles ficam picando. Aí é uma coisa que a gente podia alertar as pessoas. Se por acaso, se a pessoa notar que a calopsita tá comendo o sisal ou tá de alguma forma fazendo mal, tem que tirar. Tem que tirar. É isso que eu sempre falo, gente. O povo fala assim, ah, Adriana, mas eu vou colocar a corda de sisal e minha calopsita vai comer, não tem perigo? Tudo que a sua calopsita comer, que não for comida, tem perigo. Então se você perceber que ela tá comendo, não pode deixar. O sisal é ótimo como entretenimento. Eles adoram como enriquecimento ambiental. Mas se tiver comendo, você vai perceber. Elas geralmente bicam. Igual o pituco bicava o chinelo, ia bicando e ia desfazendo aquele monte de plástico. Mas se você perceber que a sua calopsita tá comendo, ela tá ingerindo aquilo, não pode deixar. É, no caso do sisal, eles bicam muito as extremidades e vão soltando aquelas fibras ali. Mas eu vejo no chão, assim, um monte de fibra solta. Então, teoricamente, eles não tão comendo. Como eu tenho muitas calopsitas também e já tem algum tempo que eles estão no viveiro, eu nunca tive problema. Eu nunca vi, né, ninguém ter problema por isso. Então eu deixo. Eu deixo o critério deles. Eles mais ou menos se organizam e sabem, né, o que ele pode comer e o que ele não pode. Igual a Brenda fala assim, que minha calopsita tem a calopsita raiz. Então elas não são essas calopsitas que não tão acostumadas. Já tão acostumadas com terra, tão acostumadas com outras coisas, né, com a natureza. O viver é externo. Então é mais tranquilo. Outra coisa, além das cordas que eu coloco pra eles ficarem subindo, pendurando, é aquelas correntes que as pessoas usam pra estacionamento, pra poder bloquear a passagem, uma corrente colorida de plástico, que você compra em material de construção e tal. Aquelas correntes mais grossas, né, de plástico. Isso, isso. No início eles têm um pouco de dificuldade de subir, porque a corda é muito mais fácil, mas quando eles aprendem ali a se equilibrar, eles ficam assim, pra frente, pra trás. Mas quando eles se organizam e conseguem se equilibrar, eles adoram, dormem lá em cima. Você pode até misturar, colocar um pedaço de corda, um pedaço de cisão, um pedaço de, né, misturar vários materiais, fazer uma corda maior pra eles subirem. Outra coisa que a Maria Luiza tava meio falando, que eu achei super interessante, aquela bucha natural, sabe, de banho, colocar umas sementes lá dentro, né, pra eles pegarem. É, essas sementes que normalmente as pessoas tiram do misturo, ou não gostam de colocar em quantidade maior, que usam mais como petisco, igual o girassol, né, as mais gordurosas, você pode colocar algumas na bucha e eles ficam lá tentando tirar a semente. Observar também, porque normalmente eles não vão pegar só a semente, eles vão começar a bicar a bucha, destruir a bucha, ver se não tá comendo, né, se não tem nenhum problema. Outra coisa que eles gostam muito é galho natural em geral. Meu viveiro fica embaixo de um pé de caqui, então parte do pé de caqui encosta no teto e eles ficam obcecados no teto do viveiro, tentando tirar as folhas, tirar os galhos. Então, de vez em quando a gente espeta uns galhos pra dentro do viveiro e eles ficam abicando, tirando a casquinha do galho, pendura no galho. É, o galho também serve como um bom puleiro, né, tipo, você pegar um bom galho, assim, ele, é, num diômetro bom pra sua calopsita, ele serve até como puleiro. Você pode atravessar ele de um lado pro outro viveiro, se for um galho maior? É, os galhos mais grossos, né, de árvore e tal, eu sou a louca dos galhos, então eu vejo um galho na rua, eu já vou pegando aquele galho. Já vai cadando. Tem que fazer higienização, principalmente se você pegar na rua, porque você não sabe qual que é a procedência daquilo ali, mas, é, você pode colocar e eles dormem lá em cima, eles gostam muito de dormir. E uma outra coisa que você pode fazer também é pegar uma lata maior ou um recipiente, colocar cimento, hibrita e etc, pra segurar o galho em pé. Sim. Então, você pegar um galho de árvore, é, pegar um galho de árvore maior, você coloca ele em pé, assim, como se fosse uma arvorezinha, eles ficam ali. A Maria Luisa tava me falando também, um negócio que eu achei super interessante, que ela faz lá, é uma garrafa, isso é tzitzit, tá, gente? Tzitzit, tá revoltadíssimo ali, ele tem que, ele tá de alto castigo dentro da galhóis, então esse brule é tzitzit. É, ela tava me falando que ela coloca uma garrafa de plástico com água e faz um furinho pra garrafa, pra ficar pingando, assim, né, tipo um chuveirinho, só que com um pequeno furo, que se você fizer um monte de furo, vai vazar toda uma vez. Eles gostam primeiro, se você pendurar, eu penduro a garrafa com sisal, uma corda mais fina, e eles gostam de descer pelo sisal e ir até a garrafa, então isso já, como a garrafa fica mexendo de um lado para o outro, eles acham beleza, e no caso da água, eles ficam embaixo, naquela água que está pingando ali, é claro que assim, é uma coisa que você colocar no momento que aquela água vai acabar em poucas horas, né, então, mas naquela hora ali, se eles depois já descobrirem que quando você coloca a água, vira um chuveirinho ali, É, eles começam a ir ali para querer tomar banho, porque eles gostam muito de tomar banho em água corrente também, né, se tem alguma coisa esguichando, por exemplo, quando eu estou lavando o viveiro, eles vão em direção à água, eles gostam de água esguichando. Já fazem duas coisas, né, já tomam banho, já brincam e tomam banho. Já tem um chuveiro e um brinquedo, é, outra coisa que você tem que fazer é um furo no fundo da garrafa e um furo em cima, porque senão a água, assim, se você fizer só um barco, não desce. Não, e o seu viveiro, embaixo, ele é cimento ou ele é grama? Porque tem grama lá também, não tem? É, eu tentei colocar tudo de grama, então eu fiz um murinho em volta, onde que fica a estrutura do metal, do metalão, né, e no meio era tudo de grama. Com o tempo, essa grama foi deteriorando, muita umidade, muita sujeira e tal, era difícil de limpar, eu cimentei metade, tentei deixar metade com grama ainda. Mas eles comem a grama, eles vão, comem não, eles vão tirando a grama, eles vão destruindo a grama e eles arrancam, ficam bicando um pouquinho e soltam, arrancam, ficam bicando um pouquinho e soltam. E com pouco tempo, eles começam a acabar com a grama e começam avalando. Então, assim, eu tentei, muita gente me falou antes de eu fazer o viveiro que não ia dar certo grama, ou deixar pelo menos tudo gramado, é, mas eu tentei e não, comigo não deu certo. Até porque meu viveiro uma parte ali é destampado, né, então quando chove molha e aí a grama tava virando uma baderna. O que eu vou fazer a partir de agora é plantar esses gramas. Você compra, né, grama ou semente mesmo, semente de mileto, que é uma das sementes da mistura, você pode plantar e isso vira tipo uma vasilha de grama, você põe lá, tira, põe e tira. É mais fácil que deixar a grama no chão. No final das contas, gente, eles gostam de coisas pra destruir, então é importante você colocar coisas dentro do viveiro que eles vão poder destruir com segurança sem se machucar, né. Então, acho que essas são boas opções aí pras suas calopsitas num viveiro se manterem ativas, né, fazendo coisas pra não ficar entediados lá dentro e começar a destruir coisas que não é pra destruir, tipo calopsita que destrói o poleiro, enfim. É, no caso da grama, por exemplo, eu percebi que muito, que eles começaram a destruir muito a grama justamente quando eles estavam mais entediados, porque era na época de chuva, que não tinha muito como eles ficaram no sol, como eles ficaram voando e tal, então eles começavam a focar na grama e começaram a acabar com a grama. Então, eles começam a comer o poleiro, por exemplo, quando eles não têm mais nada pra fazer. Se você colocar outras coisas que eles possam destruir, novidades, sempre ir trocando, né, é bom trocar sempre, eles deixam o seu poleiro de lá. Então, se mantém ocupados com outras coisas, né. Destrói as outras coisas. Mas eu acho que é isso. Se você tem uma outra ideia também sensacional, pode deixar aqui abaixo pra compartilhar com os coleguinhas. Quero agradecer a presença da Maria Luiz aqui e se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e volta aqui toda semana, que toda semana tem vídeo novo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.